Beco das casinhas, maior neblina Aí galera, ó Tamo chegando Aí galera, cemitério Colina Próxima esquerda Chegamos, beco das casinhas Olha quem vem vindo Salve, Denílson E aí, men Os caras aí Apaziada aí Beleza, Mago? Vamos ver Só o Gui lá, mano Tá hora? Tá hora Beleza, beleza? Boa, boa Meu parça aqui, meu parça Jackson Salve, cachorros Da hora Olha aquele videozinho maroto, né? Tá naturalzinho Melhor ver se eu colo lá Olha, é nóis, mano Igualmente Tranquilo Falou Pegar um pãozinho lá Aí os caras só Esperando a breja Bom? Não vai ser um dragãozinho Tá gravado É o que você tá falando, né? Tá ouvindo Ó, fala nisso Leva Vai lá na sede lá Tem café e pão lá Não vai ser um dragãozinho lá Não vai ser um dragãozinho lá Não vai ser um dragãozinho lá Olha, tudo de mal Isso aí é legal, tá bom, galera Suave Olha ele aí, mano Tudo bom? Beleza, mano Olha o tigre aí, terror Olha o banhinho Lembra daquela portão que você fez na tiazinha lá Aquele rolê, você lembra lá? Lá no... Salve, mano Prazer, mano O que tá na cabeça aí da organização? Ô, Denilson Tá ali, ó Olha os caras, novetes, cabelo Olha o mano aí Os caras do grapicho Então é você que faz esses bonequinhos aí, né? Oi Tem que fazer esses bonequinhos Da hora, mano Do que? Da hora,ера Do que? 飛 Gosto sem atrasar ninguém, no momento sem dinheiro, mas aí tá tudo bem, tranquilo, calmo, seguindo minha missão De uma coisa que eu não faço é implorar sua atenção, a mensagem vai chegar na vida de quem precisa De uma forma natural, eita, coisa divina, educa, só o que transforma é aquela que liberta Se só trocar as peças continua palhaçada, suas mãos tremulas, tem que virar apoio fechado O sistema manipula, o povo alienado, o fio que você joga se parece com você Se olha no espelho que você vai entender, ninguém vira santinho porque pulo de bebê O que você planta é o que você vai coger o mal e ver na desculpa e praticar violência Complica as coisas e vem as consequências nessa vida, irmão Obrigado 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 Beleza Ó, nós está com a coma, ó A escada aí, ó A escada aí, ó A escada aí, ó Não faça a escolha errada Porque nesse caminho você escraviza a sua alma Assim, ó Eu preferia passar as possibilidades Aí, galera, a Mariana aqui, ó No estúdio Tonelada Beats Entrevistando a voz do momento da internet aí Paparazzo, paparazzo Guilherme Entrevista ele aí Esse cara me deixou famoso, né? Aí, ó O boy, rap da Vila Campestre Na segunda voz Vinícius E aí, Mari? Entrevista esses grandes aí, ó Sou tímida, sou tímida Diego Raja Eu falei pra ele Falei, mano Coloca na internet Aí, galera Mais uma vez aí Come lá, pô Toma um refri aí, ó Fica à vontade Acho que eu comei um pouco No botão dela Fica à vontade Comer nessa lula Chegou ontem Já que você tá na janelinha Vou começar rimando Aqui nessa levada Sentado de bermuda Sem camisa na calçada Dá uma travada Isso aí Viu também? Ah, tava jogado aqui, né? Nem tava mais Eu gostei disso aí, hein, mano